Olá pessoal, tudo bem? Vamos definir algumas informações importantes antes de começar? Primeiramente, ative a edição de sua página. No tópico ou semana que você escolheu, clique em Acrescentar uma atividade ou recurso. Na lista de atividades e recurso, selecione a atividade Fórum e clique em Acrescentar. Será aberta uma página onde você fará as configurações necessárias para o funcionamento do fórum. No formulário geral, digite o nome que deseja atribuir à atividade. Este nome identificará a atividade criada e servirá como a chamada para o aluno na página principal do curso. Em seguida, selecione o tipo de fórum que deseja criar. Você tem várias opções. O fórum geral permite que os participantes do curso possam inserir tópicos na quantidade que desejarem. Se você selecionar a opção em que cada usuário inicia apenas um novo tópico, você permite que cada participante possa abrir apenas um novo tópico. No entanto, todos podem responder livremente, sem limites de quantidade. O fórum de pergunta e resposta permite que o professor elabore questionamentos para discussão no fórum. Porém, o aluno somente consegue visualizar as respostas dos outros participantes a partir do momento em que ele posta a sua própria resposta. O fórum de uma única discussão é aquele em que o tópico aparece em uma única página. Esse tipo de fórum é recomendado para organizar discussões com foco em um tema único e preciso. Atente para o campo Exibir descrição na página do curso. Se for marcado, exibe uma descrição na página do curso logo abaixo do link para a atividade proposta. No item Modo de Assinatura, se você selecionar a opção Sim, você faz com que todos os participantes permaneçam ativos nas discussões. O campo Monitorar a leitura deste fórum permite que o participante tenha a liberdade de monitorar as participações dos colegas. Assim, sempre que houver uma nova mensagem, será exibida uma informação de que há mensagens não lidas para o participante. O campo Tamanho Máximo do anexo define o tamanho limite dos anexos das mensagens enviadas ao fórum. O campo Tipo Agregado define como as notas dadas em um fórum serão combinadas para formar a nota final. Você pode escolher entre diferentes métodos de agregação. Nota Média, que é aquela, produto da média de todas as notas dadas para as postagens no fórum. Contagem das Avaliações, em que o número de itens avaliados geram a nota final. E lembre que o total não pode exceder a nota máxima para a atividade. Nota Máxima, em que a nota mais alta é a nota final. Nota Mínima, em que a menor nota é escolhida como a nota final. E Somatório das Notas, em que todas as notas de cada usuário são somadas. Caso não necessite usar avaliações neste fórum, escolha a opção Nenhuma Avaliação. O campo Escala torna-se automaticamente ativo quando você define uma das opções do campo Tipo de Agregação. Após isso, você precisa escolher a escala que será atribuída para a definição da nota. Você também pode determinar o período em que as mensagens enviadas pelos estudantes serão avaliadas. Para isso, marque a opção Permitir Avaliações Apenas para os Itens com Datas nesse intervalo e determine o período desejado. Lembre que as mensagens enviadas fora desse período não serão avaliativas. Para salvar as novas informações inseridas, clique em Salvar e voltar ao curso. Ou Cancelar, para sair sem salvar. Viu como é fácil? Até mais! Tchau! 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 Tchau!